Músicaizambizianas.com O encontro de Jesus Camunda com a Ninha North Beach Beli Watoyen eu não tabuja Ai minha xuxu Malaboe tenneon cala ova da vi Oh minha bebe Beli Watoyen eu não tabuja Ai minha xuxu Malaboe tenneon cala ova da vi Oh minha bebe Beli Watoyen eu não tabuja Amorikela 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 Músicaizambizianas.com O encontro de gerações Fim de semana não te leva ao passeio Tidexa em casa Amorikela 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 Leon, Calaúva, Davi, ô minha bebê Mulo banodo, te leto bini Yene mwale, kachetewe Donkodo utabuchi wa gaminyo de galimento Amore kela Fini semana, nontileva o passeio Tidecha em casa, tifaji tipo mobilia Fini semana, nontileva o passeio Tidecha em casa, tifaji tipo mobilia Namali wekenla, mwanakela Wewe kufayelo Mwamori mwanakela Namali wekenla, mwanakela Wewe kufayelo vati Mwamori mwanakela Mywe kufayelo Amori mbana kela, wekela Nio ainda não funa Ambali, wekela, mbana kela Weo kufayelo vatiwa Amori mbana kela, wekela Nio ainda não funa